...que os deputados e deputadas façam registro biométrico, observando as presidências do computador da presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito sua prescrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. O término das votações em plenários para reabrir essa comissão aqui. É prática nessa casa, às vezes, a gente abrir reuniões aqui enquanto está discutindo projetos de lei em plenário, isso prejudica a análise das proposições em plenário, sendo que a gente teve o ano inteiro para poder abrir aqui a comissão de meio ambiente, inclusive várias reuniões que não abriram ao longo do ano, que poderiam ter apreciado essa matéria que está em debate, mas que foram adiadas. Então, a primeira questão que eu coloco, presidente, é sobre aguardarmos o término das votações, que não deve passar das 17, 18 horas, para que a gente possa abrir aqui a comissão de meio ambiente. A segunda questão que eu queria dizer é, na verdade, um agradecimento também ao deputado do Tito, por ter feito uma condução aqui dessa comissão que preserve a construção de acordos. Eu venho da Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde a construção de acordos é muito mais sensível, ela é muito mais improvável. Muitas vezes, as maiorias legislativas exercem um poder sobre as minorias legislativas que causa desencontros, problemas. E eu lembro que um desses casos foi quando a presidenta da Câmara Municipal, a deputada, hoje deputada, antes vereadora, Nelly Aquino, decidiu votar um projeto que atacava de forma frontal aos direitos humanos. Eu tinha acabado de entrar como vereadora, tinha dois meses, dois meses só. E aí, a gente era cinco vereadores de esquerda, entre 41 parlamentares na casa. Esses cinco, nós conseguimos fazer uma obstrução da Câmara Municipal de Belo Horizonte, você acredita que por 14 dias? Foi a maior obstrução da história da Câmara. Quando, assim, poderia ter sido feito acordos, diálogos, discussão, para que a matéria não fosse apreciada. Eu lembro que, além de muito desgaste físico, que a obstrução de 14 dias deu, muito impacto na imprensa, muito tumulto, muita confusão, a gente também teve brigas entre vereadores, em especial entre mim e o vereador bolsonarista, que terminou com ele tentando caçar meu mandato, eu apresentando representação contra ele, é uma coisa desnecessária. Por fim, tudo foi acertado, mas isso me mostrou que a prática de acordo sempre é melhor do que a prática de obstruções. Porque, depois dessa obstrução histórica de 14 dias que nós fizemos, nunca mais, nunca mais a Câmara Municipal votou esse mesmo projeto de lei. Porque a gente conseguiu, a partir da obstrução, mostrar para a sociedade, para todo mundo que acompanhava esse processo, em especial a educação, que era mais afetada pelo projeto, do quão maléfico ele era. Então, não adiantou de nada eles não quererem fazer acordo, porque, por fim, o projeto de lei não foi apreciado em segundo turno. Então, vitória da nossa oposição, uma posição pequena, proporcionalmente menor do que a oposição aqui da Assembleia Legislativa, mas uma oposição que conseguiu fazer uma obstrução histórica. Essa é a segunda coisa que eu queria falar. A terceira é que, na última reunião, nós acordamos que um projeto de lei muito caro ao nosso mandato fosse aprovado na CCJ e, por algum mal entendido ou má intenção, ele não foi aprovado hoje às 11 horas da manhã, motivo pelo qual agora nós estamos aqui debatendo e debatendo esse projeto de lei, porque o acordo tem que se cumprir. E eu agradeço ao presidente Tito por sempre conduzir essa comissão a partir dos acordos. Mas eu queria falar que esse outro projeto, que está em análise lá na CCJ, ele é um projeto muito importante, porque ele proíbe a gente fazer termos de ajuste de conduta, taques para atividades minerárias. Ano passado, quando eu olhei, cerca de 197 empreendimentos minerários estavam regularizados em Minas Gerais sem licenciamento ambiental, só através do instrumento do taque. Qual que é o problema disso? O problema é que virou vantajoso. Você entra fazendo uma mineração dentro do rio, fazendo um garimpo ilegal, fazendo uma destruição na tora da Serra do Curral, e aí, de repente, você leva uma multa da CEMAD, só que, em vez da CEMAD paralisar as máquinas, te tirar de lá, encaminhar o processo, inclusive, para a Polícia Federal, porque a extração ilegal de lavra é crime federal, ela não. Ela faz um taque para regularizar o empreendimento. Foi isso que aconteceu com a mineração Guti-Fleus, na Serra do Curral, e é muito importante a forma como foi reconsiderado pela Justiça Federal e pela Polícia Federal esse instrumento como ilegal. Eles falavam, olha, não tem licenciamento ambiental, não tem anuência para operar, então, essa mineração não pode acontecer através de taque. Isso deixa uma incerteza jurídica para o empreendedor, mas, principalmente, para a garantia das comunidades que estão no entorno das áreas mineradas e para as atividades de mineração, motivo pelo qual nós consideramos fundamental que ele seja aprovado em primeiro turno na CCJ e possa avançar. E, quando chegar aqui na Comissão de Meio Ambiente, a gente possa discutir, fazer audiências públicas e aprová-lo também. Essa, então, é a terceira coisa que eu queria falar, que o acordo em relação à tramitação desse projeto precisa se manter, ele vai ser votado às 16 horas, então, eu espero que às 16 horas ele seja aprovado. A quarta questão de ordem que eu queria pedir, presidente, é a requisição da leitura da ata. A leitura da ata, ela já foi feita anteriormente, quando foi aberta a reunião e suspensa. Ela já foi lida na íntegra. Está bom. O artigo... Então, pela ordem sobre isso. Desculpa, pode falar. Não. Em respeito às outras questões de ordem que você levantou, essa presidência, sempre cumprindo os acordos e fazendo tudo, a presidência vai suspender essa reunião até às 14, às às 16 horas e alguns minutos, para que a gente possa ir à CCJ, aprovar o projeto da sua autoria e para que nós possamos voltar aqui e continuar nosso debate sobre o projeto de lei. Está bom. Obrigada, presidente. Estão suspensos de trabalho para o termo indeterminado. Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve nos termos do artigo regimental, requer que seja retirado de pauta o PL 387-2023. É para encaminhar ou encaminhar? Presidente, para discutir... Para encaminhar. Para encaminhar, então, o requerimento. Bom, estamos aqui no apagar das luzes, votando um projeto extremamente danoso ao meio ambiente, à segurança hídrica de Itabirido e região metropolitana, e um projeto também extremamente danoso ao patrimônio material do Estado de Minas Gerais. Eu peço que nós possamos não votar esse projeto, retirá-lo da pauta de votação, para que retomemos essa discussão no ano que vem. Não precisamos de uma aprovação de um projeto tão polêmico, que já foi, inclusive, judicializado duas vezes no apagar das luzes desse ano. Então, eu encaminho o voto contrário, a favor do adiamento. A retirada de pauta. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que a própria permanência se encontram, rejeitado o requerimento. Presidente, eu queria fazer também uma questão de ordem. Tem a palavra a deputada Bela Gonçalves. A minha questão de ordem, ela é baseada no artigo 117 e 19, parágrafo segundo. O artigo 117 prevê que o líder da bancada ou de bloco parlamentar, na ausência de suplente, indicará o substituto ao presidente da comissão. Já o artigo 19, parágrafo 2, prevê que não havendo número regimental para a abertura da reunião, o presidente poderá aguardar, pelo prazo de 15 minutos, a partir da hora prevista para o seu início, que o coro se complete, respeitando-se, no transcurso da reunião, o tempo de duração de cada uma das suas partes. Pois bem, a 26ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, convocada para o dia 18 de 12 de 2023, às 14 horas e 15 minutos, no plenarinho 2, para a apreciação do Projeto de Lei 387 de 2023, que altera os limites da Estação Ecológica de Aredes, foi aberta às 14h16, pelo presidente, deputado Tito Torres, contando com a presença de outros deputados não membros da comissão. Repito, 14h16, passado um minuto do tempo regimental. Além disso, os demais deputados, para exercício das suas atribuições de membro, necessitariam de instrumento de substituição. Ocorre que, pelo que consta, quando da abertura da reunião, até que fosse prontamente suspenso os trabalhos, não havia sido apresentado um instrumento de substituição. Dessa forma, os atos de abertura e suspensão dos trabalhos se tornam nulos, havendo transcorrido o prazo de 15 minutos, sem a prática regular dos atos. A reunião deveria deixar de ser aberta e, assim, deveria ser anulado qualquer ato praticado. Assim, eu requiro que seja certificado pelo setor técnico da Casa, inclusive consultando os vídeos, se necessário, quem eram os deputados presentes na reunião. Aqueles que exerceram a substituição, o horário específico da apresentação dos instrumentos de substituição, e que se confronte o horário de abertura e suspensão dos trabalhos, consequentemente, caso apresentado instrumento após a abertura ou suspensão dos trabalhos, que seja encerrada a reunião e declarado nulo todo o ato praticado. Esse é meu pedido, presidente. Está aqui o pedido, recebo o seu pedido e já informo. Eu abri a reunião às 14h16, ela estava marcada para 14h15, então eu teria até às 14h30 para abrir a reunião. Então, abri um minuto depois do que foi chamado. Com as presenças minha, o deputado Gustavo Santana, Rodrigo Lopes, substituindo a Ione Pinheiro, e ainda com a presença da deputada Maria Clara Marra. E está aqui a substituição assinada pelo líder do bloco de governo. A questão que eu perguntei foi sobre o horário da substituição. Assim, desde o momento. Está aqui assinado 14h15 minutos. A questão é a hora que foi protocolado, porque é prática nessa comissão, de fato, a substituição acontecer depois e ser assinada depois. No caso aqui em específico, eu acredito que não tenha sido feito no prazo regimental. coloco aqui, porque essa questão suscita a nulidade da reunião que aprovou o relatório para que o projeto de Arendes fosse a plenário. Essa presidência considera respondido, e outros questionamentos que possam ser feitos, acredito que seja a mesa diretora. Nós temos todos os documentos assinados com os horários previstos. Projeto de lei 387-2023, em segundo turno, de autoria do deputado João Magalhães, que altera os limites da estação ecológica estadual de Arendes, no município de Itabirida e da Outras Providências. Designo como relator da matéria o deputado Gustavo Santana, e indago se está em condição de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra é o deputado Gustavo Santana. De autoria do deputado João Magalhães, a proposição empígrafa altera os limites da estação ecológica estadual de Arendes, no município de Itabirida e da Outras Providências. Aprovado o primeiro turno na forma original, retorno agora o projeto para essa comissão, para dela receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, oitavo, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. O projeto de lei em exame pretende alterar os limites da estação ecológica de Arendes, localizada no município de Itabirida, na região central do estado. A matéria foi aprovada em primeiro turno, de forma original, como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração do conteúdo, da proposição em análise, somos pela manutenção do texto aprovado em primeiro turno, é aprovado em plenário no primeiro turno. Diante de exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 387-2023, em segundo turno, na sua forma original. Em discussão, parecer, vem a mesa... Para discutir, presidente? Ouça que é... Sob a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja adiado à discussão. Para encaminhar o requerimento, a deputada Bela Gonçalves. Presidente, amanhã, se tudo der certo, teremos a última sessão legislativa do ano. Depois, claro, dessa última sessão legislativa, vamos todo mundo comemorar com as suas famílias, com todo mundo, o Natal e o Ano Novo. Nos nossos desejos de Ano Novo, a gente tem que também pensar, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. O que eu gostaria de pedir para o próximo ano, quando eu for saltar as ondas, se eu tiver o prazer de ir para a praia, ou se eu for, enfim, comemorar numa cachoeira, ou mesmo na casa da minha família. Eu gostaria de pedir que o aquecimento global não continuasse fustigando as nossas comunidades. Eu gostaria de pedir que os nossos rios não secassem. Eu gostaria de pedir que a população não ficasse sem água. Esses pedidos e esses votos de Ano Novo, eles se tornam muito frágeis e tristes se a gente tem, em segundo turno, aprovado na sessão legislativa de amanhã, a votação do projeto de Aredes, que, ao contrário do que os empreendedores disseram, não é um bom projeto. Ele troca uma área de campo ferruginoso, de importância hídrica, fundamental para a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, uma área de patrimônio arqueológico e cultural central para o Estado de Minas Gerais, o coração de uma estação ecológica, que hoje vem sendo defendida pela comunidade, por pesquisadores, por diversas pessoas, vai trocar essa área de valor inestimável para uma área maior, sim, mas sem nenhum valor que possa ser comparável. uma área que não tem grandes cursos d'água ou nascentes, uma área onde o campo ferruginoso foi devastado por pastagens, uma área que tem uma torre de transmissão de energia elétrica, uma área que não contém vestígios arqueológicos até onde a gente saiba. Isso, isso, na minha concepção, e não só na minha concepção, mas na concepção do Ministério Público de Minas Gerais, que, inclusive, se manifestou em relação a esse projeto, é algo extremamente danoso ao interesse ambiental, coletivo, hídrico e cultural do Estado de Minas Gerais. Então, eu faço votos de que, nesse Natal, a gente não possa desejar segurança hídrica e não chorar a destruição de mais um manancial, mais uma unidade de conservação na região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que a própria permaneça com se encontra, rejeitado o requerimento. Em discussão, parecer. Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Está certo. Olha, o parecer que foi apresentado aqui, ele responde cegamente ao interesse minerário de uma empresa completamente responsável do ponto de vista ambiental. A Minar é cara de pau. E não deveria estar aqui tentando mudar os limites da estação ecológica de Aredes, sendo que nem as suas obrigações, junto ao Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente e a comunidade, foram cumpridos. Nós temos uma cratera de mineração em Aredes que ainda não foi resolvida. Nós temos uma barragem de rejeitos cuja descomissionamento e descaracterização ainda não foi completado. Essa empresa de mineração operou violando vários aspectos ambientais, históricos e culturais ali, de Aredes, e agora quer autorização para minerar de novo no coração da unidade de conservação a partir de uma permuta que não cumpriu, inclusive, para requisitos legais, fundamentais aqui na Comissão de Meio Ambiente, que teve uma reunião para aprovação do relatório, que tem a sua legalidade questionada, inclusive por questão de ordem, já colocada pela gente, e que desconsidera 100% o parecer do Ministério Público de Minas Gerais. Eu voto contrário ao parecer e digo com muita certeza que não é por mim, mas o próprio Ministério Público já me disse que esse projeto será judicializado e eu espero que ele seja derrubado pela Justiça mais uma vez. Encerra-se a discussão. Então, no decorrer da discussão, vem requerimento da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, nos termos regimentais, que seja o PL 387, Baixada em Diligência, Alcaoma, Ministério Público, a CEMAD, IFAM, e IFAM para que se manifeste sobre o impacto da proposição em relação ao patrimônio ambiental e cultural, para encaminhar o requerimento, deputada Bela Gonçalves. Exato, presidente. Se o projeto fosse bom, como o empreendedor tem falado e como alguns deputados têm defendido no plenário, qual o problema de receber a manifestação do Ministério Público? Qual o problema de incluir no relatório os documentos técnicos que foram feitos pelo Ministério Público do Meio Ambiente? Será que a Assembleia Legislativa quer passar, inclusive, por cima de recomendações do Ministério Público para aprovar uma coisa para os empreendedores? É o que está aparecendo. Então, a gente pede aqui a dirigência para que o Ministério Público se manifeste, já se manifestou sobre o projeto, se manifeste também sobre o relatório do colega deputado Gustavo Santana. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, rejeitado o requerimento. Incerça a discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado com o voto contrário da deputada Bela Gonçalves. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos.